Olá pessoal, tudo certo? Então esse aqui ó, esse prédio cinzinho aí, é a Câmara Legislativa da cidade de Valinhos. Super bem guardada, super bem conservada e aí você vai ver do lado aqui ó. Ó, dá pra ver ó, porque se eu consigo ver eles conseguem ver, certo? Certo, lei da física. Ótica. Então tá, olha só, todo pichado. Ó, sem cuidar da grama, a grama invadindo tudo ó. Que maravilha. Ó, tinta toda soltando. Ó, bonito hein? Não sei quem fez, mas bonito. Ó, tudo pichado ó. Ó, tudo com infiltração. Ó, aqui não tem vidro. Foi vandalismo. Ó, tudo descascando. Isso porque aqui, lá em cima, tem a maior festa da cidade que é em janeiro. É a segunda e a terceira ou terceira e a quarta semana de janeiro. Ó, sinais de infiltração total. Ó, proibido entrar na piscina sem autorização. Ó, tudo... Eu queria ver também quem é que cadeirante consegue subir uma rampa nesse nível. Também precisa trazer os vereadores pra aqui, né? Ó. Ó, piscina top, climatizada, fechado, ó. Item de vandalismo. E o que que os malditos vereadores da cidade pensam? É em dobrar o salário. Não fazem o trabalho. Até teve um... Isso aí... No canal da Câmara, no YouTube. É, tem canal na Câmara e no YouTube. Pra mostrar o que os vereadores não fazem. Né? Não teve um não que quando você fecha um... Um contrato, você precisa ter o reajuste. Disse um dos vereadores. Olha, se eu chegar pro meu cliente e falar assim, olha... Então... Na próxima inovação eu vou aumentar... 100%. Eu vou dobrar. Ele fala, querido... Tchau. Tchau, querido. Né? Vai achar um concorrente meu que paga menos. É difícil. Com a mesma qualidade é muito difícil. Mas, né? Né? Quando você fecha um contrato, você... Tem que ter o acerto, o reajuste. Não, porque eu sou 100% vereador. Ou seja, vereador, cabide de emprego, né? Em vez de procurar emprego, vai ser uma pessoa que fala bem, que tem moratória boa. Pronto, vou ser vereador. Full time. Gente, eu acho que só existe aqui no Brasil esse tipo de pessoa full time. O que você é? Eu sou vereador. Não, não. O que você faz pra trabalhar? Não, eu sou vereador. Não. Cara, fora do Brasil. Olha lá. Tem algum... Ó, você tá vendo? Ginásio Municipal D. O D ali tá pichado. Não sei como é que... Ó. Pichado. Isso não é vergonha. Também ninguém vê isso, né? Mas a coisa mais importante pros vereadores aí foi aumentar o salário. Eles tentaram fazer isso no ano passado. Só que eles... Apertaram muito. E fizeram da forma errada. Agora eles fizeram da forma... Correta. Como manda. Com o jeito correto. Só dobraram. Eu queria saber aqui, ó. Isso aqui é a Secretaria de Esportes. Ó, toda pichada também. Tudo assim... Sem manutenção. Mas, ó. Os prédinhos dos vereadores, ó. Supimpa. Porque eles não podem trabalhar em lugar ruim. Eu quero ver. Chegar lá pros meus cães. A hospedagem do site. Eu dobrei o valor. Pô, eu aumentei 10%. E já veio um monte de gente chear. Mas a gente vai aumentar 100%. Aí 100% de zero, né? Porque ninguém vai ficar comigo. Ninguém vai querer pagar o dobro do que paga hoje. Certo? Ah, isso aqui também é um lugar bem ruim. O fórum da cidade. Ó, você acha o fórum? Precisa de... Arame farpado, ó. Ó. Para, o que que é? Isso aí é uma base militar? Um fórum? Com medo da população, por acaso? É, eu acho que tem pessoalzinho com medo da população, né? O fórum é de todos. O vereador é de todos, mas... Não, né? Pena que não dá pra dizer tchau, queridos. Infelizmente tem que ter. Espero que... Ó. Olha só a entrada da... Da festa... Mais importante da cidade. Que aqui é produtor de figo verde. O maior... Do Brasil. Trilhas aqui em... Em Valinhos. Pode ter certeza que vai ser... Em alguma parte você vai... Você fizer uma trilha... De salto de terra. Com certeza... Alguma plantação de figo verde você vai atravessar. Passar do lado. É isso aí. Tem que tirar... Tem que virar dois... E o prefeito tem que ter salário zero. Tem que trabalhar. Não ser full time. É isso. Porque... De quatro a quatro anos... Pode acontecer de não... De não ser mais, né? E aí? Descorte tem que ser... Tem que ter um emprego. E uma parte boa dos vereadores... É funcionário público. Ou seja... Licenciado de não fazer nada. Pra continuar não fazendo nada. Bom, é isso. Continuar meu pedal. Tá lá. 14,5 km. Continuar que eu ganho mais. Falou, gente. Até mais. Fui.